M.K. não para O ministério sarando a terra ferida, lançando sua nova canção chamada Meu Intercessor. Para nós é uma responsabilidade muito grande falar do Espírito Santo, falar do Intercessor. A gente sempre fala que Ele é o Consolador, mas nessa canção a gente está falando que Ele é o nosso Intercessor. E a Palavra de Deus diz que Ele vai interceder com nós, mesmo quando não tiver palavras, com gemidos e inexprimidos, Ele intercede. Ele é o nosso amigo, Ele é o Espírito Santo que intercede e consola os nossos corações. E o Espírito Consolador, seja meu Intercessor, com gemidos e inexprimidos, meu Intercessor. Quando uma oração não consegue expressar a dor, o medo que senti... Gente, M.K., é isso aí, gente. Família toda reunida aqui. Nós estamos felizes de poder compartilhar essa canção com vocês, poder passar esse dia aqui falando com vocês da importância dessa canção para nós, para o nosso Ministério. A gente estava há algum tempo sem lançar canções e o povo já estava perguntando, e aí, Sarandu lança ou não lança? Sarandu vai lançar a música? E, graças a Deus, a gente estava com uma expectativa muito grande nessa canção, em todo o projeto, porque a gente reservou realmente um período para falar de canções que vão cuidar da vida de vocês. A gente canta canções com letra que possa te emocionar, mas a intenção não é só te emocionar. A intenção é que a canção possa transformar a tua vida. E essa canção vem como realmente um bálsamo do Senhor para os nossos corações. Além de ser nosso Consolador, o Espírito Santo é o nosso Intercessor. E nós podemos contar com Ele nos momentos em... quando não tem palavra, quando a gente não consegue traduzir aquilo que está no nosso coração. O Espírito Santo de Deus vem e intercede por nós e leva aquilo que pode parecer só um sentimento, até um choro embargado. Ele leva para o Senhor e responde a nossa oração. Então fica com essa canção, fica com essa equipe linda, gente, porque a MK não para! Obrigada! 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 Tu és meu intercessor, Espírito Consolador. Seja meu intercessor com seus gemidos inexprimíveis. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então vamos arregaçar as mangas, independente do silêncio, que às vezes Deus fica em silêncio. Mas o silêncio de Deus também fala no silêncio. Então que vocês fiquem atentos ao silêncio de Deus, mas não desistam, porque Deus faz com que as coisas aconteçam a partir daquilo que você faz. Não que Deus dependa de alguma coisa sua, mas lembra quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estiveram de frente para o Mar Vermelho. E eles começaram a perguntar e murmurar, Moisés, você trouxe a gente aqui para perecer? Moisés orou a Deus. Deus falou com Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marcha. Quem deu a promessa é fiel para cumprir. Ele prometeu, vai. E o Mar Vermelho não se abriu para o povo passar. O povo começou a caminhar dentro do Mar Vermelho e o mar se abriu. Então uma palavra que eu quero deixar para vocês aqui nessa tarde é que independente do Mar se abrir ou não, caminhe, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Avança em nome de Jesus. Vocês estão aqui como ferramentas de Deus para trabalhar, para avançar, para que o evangelho alcance o Brasil e as nações. Então que sinta que Deus ama vocês, Ele cuida de vocês e o propósito, aquilo que Deus prometeu a vocês, Ele é fiel para cumprir. Então acredite e vá em frente, porque Ele é fiel.